A Ciências Médicas está em festa, é que a primeira turma de médicos se formou. Nós acompanhamos a solenidade de colação de grau e você vê todos os detalhes agora. Uma noite emocionante. Foi assim a colação de grau da primeira turma de medicina das Ciências Médicas. É uma emoção que não tem como explicar, não tem palavras para dimensionar esse momento tão importante. Acredito na minha carreira, porque é a primeira vez que eu acompanho uma turma, desde o primeiro ano até a sua conclusão. E acompanhei muito de perto, então para mim é como se fosse ter gerado um filho e hoje ele nascer. Diretores, professores, familiares e convidados lotaram o Salão Paraíba do Hotel Tambaú para participar de um dos momentos mais importantes da vida de 50 novos médicos. É um sentimento de dever cumprido. É uma construção coletiva em que foi preciso muito esforço, muita dedicação e finalmente conseguimos. Realmente é muito gratificante. É uma sensação maravilhosa de saber que estamos entregando à sociedade médicos preparados para exercer a profissão com louvor. Isso realmente nos deixa profundamente felizes. Entre os formandos, o clima era de pura felicidade. Graças a Deus já venci essa etapa e agora o futuro a Deus pertence. É muita emoção, depois de um ar do caminho, seis anos, formando agora, começar realmente a exercer a profissão, trabalhar. É um sentimento de realização de um sonho, tanto meu como dos meus familiares. E estou certo que eu e meus colegas, meus amigos, estamos muito felizes com esse momento. É a realização de um sonho, né? É uma sensação de missão cumprida. Estou na faculdade desde o início. Eu cursei nutrição, cursei fisioterapia, cursei medicina. Então, para mim, é um orgulho estar realmente representando a faculdade no mercado de trabalho. Aplausos 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 Aplausos